Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos, capítulo 18, verso 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Vamos fazer um destaque nessa primeira frase. O caminho de Deus é perfeito. Vamos ainda ao Salmo 25. Versículo 4. Aqui há uma oração. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Faz-me conhecer teus caminhos. Ainda, verso 9. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ainda o verso 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 86, verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ainda mais um Salmo 95, verso 10 e 11. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado. Não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Lembrando que esse par de versos aparece também em Hebreus 3, versos 10 e 11. Exatamente a citação do Salmo 95, se referindo ao fato do povo de Israel errar no seu coração e não conhecer os caminhos do Senhor. Estes sempre erram no coração. Não conheceram meus caminhos. Vamos ainda ter uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, somos muito agradecidos porque consideramos um grande privilégio nos reunirmos no nome do teu Filho, o Senhor Jesus. Obrigado também por termos tua santa palavra aberta diante de nossos olhos. Ela realmente é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Por isso nós oramos como salmista. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos conhecer os teus caminhos e sermos ensinados nas tuas veredas. Use esse tempo de comunhão, lançando pelo teu Espírito, profunda luz nos nossos corações. Para que sejamos confrontados, alentados, encorajados, advertidos e tudo aquilo que o Senhor mesmo, por tua graça, deseja realizar nos nossos corações nesse tempo de comunhão. Nos entregamos a ti, Senhor. E esperamos toda a provisão de ti. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje então, com a ajuda do Senhor, damos o primeiro passo, de quatro, se o Senhor permitir, nesse fim de semana prolongado. E o encargo que o Senhor tem depositado no meu coração para esses dias é falar algo sobre o caminho da experiência espiritual. Na verdade, esse encargo já tem permanecido no meu coração há algumas semanas ou meses. Nós tivemos, há duas ou três semanas atrás, um encontro em um outro contexto, onde buscamos estudar, inicialmente, não podemos completar pela extensão, os chamados masquil, ou salmos didáticos. Aqueles salmos são numa série de 14, conforme a divisão de nossas Bíblias, e 13 no original, já que os salmos 42 e 43 são um salmo só no texto original. Então, 14 salmos, na nossa Bíblia, 14 salmos devido à numeração. O que há de interessante ali, foi o assunto então passado, não é nosso assunto para agora, apenas fazendo uma conexão aqui, é que esses chamados masquil, palavra que aparece unicamente nos salmos, e em nenhum outro lugar na Bíblia, tem a ver, tem o sentido de instrução, de prudência, de ser instruído, e aqueles salmos, por isso, são chamados de didáticos, ou salmos de instrução, salmos didáticos, assim é traduzido na nossa versão em português, masquil, salmo didático, eles apresentam um caminho de experiência espiritual. Esse é o ponto. Quando nós estudamos aqueles masquil, um a um, nós vamos ver que não apenas eles apresentam um caminho de experiência espiritual, mas apresentam um caminho ascendente de experiência espiritual. Sabe, irmãos, isso de muitas maneiras deve nos interessar, por diversos motivos. Se o Senhor permitir, gastaremos tempo, toda a reunião de hoje, fazendo uma necessária introdução para esse tema, que, certamente, irá nos ajudar, creio assim, espero no Senhor, a sermos checados nesse assunto, particularmente, do subjetivismo, no que concerne à experiência espiritual. Todos nós temos muita dificuldade, no que concerne a entender bem esse caminho do progresso espiritual, ou da experiência espiritual verdadeira, verdadeira, genuína, que realmente tem sentido, tem conteúdo e consistência diante do Senhor. Porque nós somos, por natureza, extremamente subjetivos e subjetivistas. Então, a grande ajuda que recebemos, naquele primeiro contexto que eu abordava, os masquil, é que nós temos descrito, nos salmos, de uma maneira única, realmente singular, o caminho da experiência espiritual. Interessante que o primeiro salmo já mostra a primeira base, arrependimento e perdão. Esse é o primeiro passo na jornada e na experiência espiritual. E assim nós temos, como falamos, 14 salmos, e eles passam por vários temas, é claro, já que é um caminho ascendente. Então, ele vai falar de arrependimento, perdão, justificação, bem-aventurado homem cuja iniquidade é perdoada, e cujo pecado é coberto, salmo 32, é o primeiro dos 14, masquil. Então, ele prossegue até o salmo 142, ou 3, se não me engano, o último deles, traçando uma jornada, um caminho ascendente de experiência espiritual. Passando, inclusive, pelo assunto da batalha espiritual. Infelizmente, esse é um outro tema, em que, de modo geral, nós somos muito pouco conscientes. O que significa, na vida cristã, a batalha espiritual. Parece que, de tantas maneiras, uma geração, de modo geral, hedonista na qual nós estamos mergulhados, nós compreendemos, por isso mesmo, muito pouco do assunto batalha espiritual. Mas a Bíblia é tão clara em abordar muitas facetas da batalha espiritual. Romanos, Coríntios, 2 Coríntios 10, Efésios 6 e outros textos mais. Então, o caminho da experiência espiritual, de acordo com aqueles masquilim ou masquil, os salmos didáticos, passa pelo tema batalha espiritual. Mas, como dissemos, esse não é nosso tema para esses dias. Nós iremos, na verdade, dar um passo para trás do que fizemos nesse contexto anterior, estudando um pouco desses salmos com outros irmãos. Poderíamos dizer que vamos fazer uma introdução a esse assunto dos masquil. Então, estamos andando para trás, ao invés de andar para frente. Mas um andar para trás é extremamente necessário. Porque buscaremos entender, usando algumas passagens bíblicas específicas, talvez algo sobre a epístola aos filipenses, se o Senhor permitir, como a Bíblia é precisa em nos traçar um caminho de experiência espiritual. Claro que cada um de nós tem as suas nuances particulares de experiência com o Senhor. Mas a Bíblia traça um mapa, uma jornada, um caminho, para que nós estejamos seguros. Se essa chamada experiência espiritual, aqui coloquemos entre aspas, que estamos vivendo, ela é genuína. Um servo do Senhor do século passado disse assim, ouça bem, toda experiência espiritual que não nos acrescentar algo mais da visão espiritual, da glória ou das glórias da pessoa e da obra do Senhor Jesus, devem ser consideradas de nenhum valor. Qualquer experiência espiritual, me permitam repetir, que não acrescente a nós algo mais das visões, das glórias, perfeições, da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus, devem ser consideradas sem valor. porque se formos traçar uma linha única, reta, digamos assim, só há um assunto nesse tema experiência espiritual. Deus deseja revelar as belezas de Cristo a nós. Esse é o caminho da experiência espiritual. O caminho da experiência espiritual é conhecer e conhecer e conhecer mais das riquezas inescrutáveis de Cristo. E na medida em que isso vai acontecendo por revelação, algo vai se processando em nosso interior. Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Em tese, em linhas gerais, esse é o caminho da experiência espiritual. Já está todo resumido nessa frase. Mas claro, irmãos, se a Bíblia é tão detalhada nesse assunto, tão específico como vamos ver, em tantos aspectos. Então, graças a Deus, nós podemos desglossar isso, desmiuçar isso em mais detalhes. E podemos ver, confiamos no Senhor com mais beleza e clareza, esse caminho do crescimento espiritual, ou da experiência espiritual. Então, é isso que vamos buscar fazer. Observe esses salmos que nós lemos, e muitos outros mais. No livro dos salmos e no livro de provérbios, mais de 50 vezes nos dois, esse termo caminho ou caminhos aparece. Salmo 119, por exemplo, várias vezes. O autor do salmo, provavelmente, Esdras, seja o autor do salmo 119, o homem da palavra, Esdras, um salmo sobre a palavra. Várias vezes ali você vai encontrar a palavra caminho e caminhos, singular e plural. E como nós já lemos, textos iniciais, colhemos alguns, uma ênfase, uma oração do salmista, buscando, clamando, rogando realmente ao Senhor, que torne conhecido a Ele os seus caminhos. Ensina-me teus caminhos, e então andarei nas tuas veredas. Um outro, poderíamos agregar, que não citamos na introdução, muito conhecido de todos nós, Salmo 139, conclui os dois últimos versos, também com uma linda oração, no mesmo sentido. Dizendo, Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Só uma explicação para esse termo, caminho eterno. É o caminho onde Deus anda, só Deus é eterno. É uma oração do salmista para ser companheiro de Deus nos caminhos de Deus. Então, amados irmãos, esse tema, experiência espiritual, o caminho da experiência espiritual, realmente tem grande relevância para os nossos corações, muito mais em dias de tanto subjetivismo. E que, de muitas formas, podemos e temos sido, que o Senhor tenha misericórdia de nós, enganados em alguns aspectos, nesse tema, experiência espiritual. Ainda, antes de seguirmos, já entrarmos nessa introdução, que vamos tomar a reunião toda para isso, necessariamente, hoje, eu sei que é conhecido, talvez, talvez da maioria dos irmãos que estão aqui, que, também falando de modo geral, há uma forma muito específica de Deus nos ensinar, e que, se estudarmos com atenção os versículos do Novo Testamento, como já foi feito por outros irmãos, um deles muito conhecido de todos nós, um servo do Senhor do século passado, já o fez, com muita dedicação, nós sabemos que, a maneira primária do Senhor nos ensinar, no que concerna ao caminho da experiência espiritual, é comungando, revelando, falando, se mostrando, ao nosso espírito humano. Então, esse servo do Senhor, não quero, propositalmente, citar o nome, estudando o Novo Testamento, com muita atenção, diligência e cuidado, como era a sua característica, ele separou, praticamente, todos os versos, do Novo Testamento, onde, o termo, coração, aparece. Estudando esse termo, coração, já que a nossa relação com Deus, filho meu, provérbios, dá-me o teu coração, pois dele procede as fontes da vida. Estudando esse termo, no Novo Testamento, a conclusão que esse irmão chegou, foi que, o que a Bíblia chama de coração, é, por um lado, a sede de nossa personalidade, é o que nós somos, vamos chamar de o nosso, ego. Ego, não é uma coisa, ruim. Nós não fomos, Deus não intenciona, pela obra do Espírito Santo, destruir o nosso ego. Ele intenciona, santificar o nosso ego, porque se o nosso ego, for destruído, nós somos destruídos. O ego, é o que nós somos, é a nossa personalidade. Jesus tem ego, e o ego de Jesus, é absolutamente santo. Ele colocou o seu ego, a sua personalidade humana, no seu eu, debaixo de completa submissão, ao eu do Pai. Não se faça a minha vontade, mas sim a tua vontade, e em todos os outros aspectos. precisamos ser muito cuidadosos, para entender esse tema, para não entrarmos em caminhos de filosofia oriental, e nos perdermos ainda nesse entendimento do ego, e qual é o trabalho do Senhor em nosso ego. Então, coração, voltando ao tema, coração é o nosso ego, é o que nós somos, nossa personalidade. Agora, se juntarmos os versículos, como esse irmão o fez, o que a Bíblia chama de coração? Coração é, ou é composto, de todas as funções de nossa alma. Nossos pensamentos, então a Bíblia fala de pensamentos do coração. Coração pensa, então a mente está incluída no assunto do coração. Está entendendo? A Bíblia também fala dos sentimentos do coração. Coração também sente, então emoções também estão incluídas nesse termo coração. Coração decide, coração escolhe, resolve, então a questão volitiva também está incluída no coração. Desejos do coração. Pensamentos, sentimentos, desejos do coração. Mas há um outro elemento, que agora compõe, podemos assim dizer, é uma faculdade do nosso espírito humano, e não da alma. Esse elemento se chama consciência. E a Bíblia usa a consciência também atrelada ao coração. Então não quero alongar muito com isso, vou citar um exemplo. Primeiro a João 3, 20 e 21. Se o nosso coração não nos acusar, quem acusa é a consciência. Romanos 2, Paulo diz que os pensamentos do homem, mesmo sem lei, do gentio, que procede por natureza de conformidade com a lei, Romanos 2, você deve conhecer o texto, ele diz que os seus pensamentos mutuamente acusam-se ou defendem-se, quando Deus julgar o segredo dos corações dos homens. Então essa faculdade específica de acusar ou defender é uma função da consciência. E primeiro a João 3, 20 e 21, aplica ao coração. Dizendo, se o coração não nos acusar, temos confiança. Mas se o coração nos acusar, então Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então você compreendeu isso primeiro? Coração então abrande toda a nossa alma, e lembre-se, a alma é sede de nossa personalidade. O homem foi feito a alma vivente, é o que nós somos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos desejos, e mais essa faculdade do nosso espírito chamada consciência. Isso é o coração, segundo a Bíblia. Então, de modo geral, como Deus nos ensina? Deus tem comunhão conosco, Deus é espírito, e tem comunhão conosco em espírito. Porque Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito, e em verdade. Aí esse mesmo irmão fazendo um exercício mais detalhado um pouco, ele vai nos ajudar a ver que também, não é uma ideia, é uma conclusão dele, é uma conclusão do Novo Testamento, se você fizer seu estudo, vai chegar a essa conclusão, que o nosso espírito humano, ele tem basicamente três funções, que também você já deve ter ouvido falar. Uma função de intuição, como foi chamado, ou se quisermos, de iluminação, uma função de comunhão, e a terceira, já citei, consciência. São três faculdades do espírito humano. Então, meditando sobre isso, três imagens me ocorreram, e eu gostaria de compartilhar com você, que penso ser de ajuda, e vai te ajudar a memorizar o que significam essas funções do espírito humano. Então, pensa assim, intuição, ou iluminação, então, pensa em uma lâmpada, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, provérbios 20 e 27, a qual esquadrinha todo o corpo. Então, Deus é espírito, tem comunhão conosco no espírito, e ele ilumina o nosso espírito, para que nós conheçamos as coisas de Deus, e as coisas do homem. Primeiro Coríntios 2, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o espírito de Deus, e as coisas do homem, ninguém as conhece, senão o espírito do homem. Então, o espírito de Deus, ilumina o espírito do homem, para que conheçamos as coisas de Deus, e as coisas do homem. Por isso, o espírito do homem, é a lâmpada do Senhor, e graças a Deus, por esse maravilhoso trabalho da graça. É por causa dessa iluminação, que nós podemos conhecer a Deus. Conhecer a Deus, seria um assunto impalpável, intangível, inalcançável, para qualquer um de nós. Primeiro Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam. Mas na sequência, verso 10, mas Deus, nulo, revelou, pelo espírito. Porque o espírito, a tudo perscruta, até mesmo as profundezas, de Deus. Então, claro. Então, voltemos lá, de uma maneira bem didática. Primeira função do espírito do homem, receber iluminação, do espírito de Deus. Intuição, como esse irmão chamou, talvez, essa palavra iluminação, penso, seja também uma palavra extremamente adequada. Paulo ora, sim, pelos Efésios, iluminados, sejam os olhos do vosso coração, para saberes. não é assim? Efésios, capítulo 1. Então, iluminação, lâmpada, primeira função do espírito humano, lâmpada, iluminar. Nenhuma luz sobre Deus teríamos, nenhuma luz sobre nós teríamos, sobre nós mesmos. Nenhuma luz sobre nada teríamos, nem sobre a vida, nem sobre o mundo, nem sobre a igreja, nem os propósitos eternos de Deus, nada. cegos seríamos. A não ser que Deus tomasse uma decisão, e Ele tomou. Comunicar luz ao nosso espírito humano. Deus que disse, de trevas, resplandecerá luz. E Ele resplandeceu nos nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Então está aí, intuição, iluminação, uma lâmpada. Segundo, comunhão. Outra função do espírito humano. Agora, para pensar em um outro objeto, para guardarmos, mesa. Talvez não haja um objeto, para expressar melhor comunhão do que mesa, não é? Principalmente para os mineiros de Minas Gerais. O lugar de ter comunhão é na mesa. Então, mesa, comunhão. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a comunhão, do seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A figura é o Pai Celestial de um lado da mesa, nós, os chamados por Ele, do outro lado da mesa, e na mesa, o filho. Então, o Pai tem comunhão com os chamados, no filho. E tem comunhão do filho. Comunhão de seu filho. Não apenas no seu filho, mas de seu filho. Que coisa preciosa é essa. Então, está aí a segunda imagem. Não é a função da alma, é a função do Espírito. Graças a Deus. Porque como vamos seguir, com a ajuda do Senhor nesses dias, nossa alma é tão volúvel, é tão vulnerável, é tão inconstante e instável. Então, graças a Deus, porque a comunhão é mantida, guardada e preservada, no Espírito. Então, está aí a segunda função, comunhão, representada por uma mesa. Terceira função, que já citamos, consciência. Também somos muito gratos ao Senhor, por essa função, do Espírito humano. Vamos usar um objeto, para representá-la. O objeto seria uma porta. Talvez o melhor deles. Porque a consciência, no Espírito humano, tem a função de fazer, aquele trabalho ali, regular, tudo o que, quem está aqui dentro, quer que entre, ou não quer que entre. E também regular, o que quer que saia, e o que não quer que saia. Essa é a função da consciência. Tudo aquilo que entra em nosso Espírito, a consciência registra. Fala, detecta, e julga, ou critica. Como isso é importante. É a função de juízo. E também o que sai. Se sai, por exemplo, de nossas bocas, algo inadequado, a nossa consciência, a função, esse órgão, essa faculdade, consciência do nosso Espírito humano, irá falar algo a nós. Você não deveria ter falado assim. Você errou. Você não está certo. Essa palavra foi inadequada. Essa é uma função da consciência. Sabe por que, irmão, isso é tão maravilhoso e precioso? Quando o falar de Deus atinge aí a nossa consciência, nós tentamos muitas vezes, se é o caso, e infelizmente o fazemos muitas vezes, arrasoar com a nossa consciência. Então, nós tentamos justificar, nós tentamos, de alguma maneira, explicar aquilo. Ah, mas isso é por causa disso, mas eu falei porque ele também falou, porque isso aconteceu, ou o outro fez, ou o outro não fez. Nós tentamos driblar a nossa consciência. Mas quando o Espírito Santo fala a nossa consciência, ele não passa primeiro pela nossa mente ou pelos nossos pensamentos. Ele tem um acesso direto à nossa consciência. Isso é uma grande bênção. Quando ele o faz. Mesmo que tentemos driblar a nossa consciência, o Espírito Santo continua tendo um acesso direto à nossa consciência. E quantas vezes ele pleiteia tanto conosco, até que nós cheguemos à conclusão do que ele deseja. Então, vejam que funções abençoadas, divinas, benditas, são essas que o Senhor plantou no nosso Espírito. Uma lâmpada para sermos iluminados. Aqueles que andavam em trevas, hoje são filhos da luz. Iluminação para conhecer Deus na face de Cristo. Veja que bênção a mesa de comunhão. Comunhão do seu filho. O que Deus tem para nos servir nessa mesa é seu filho. Nós, os chamados que estamos do lado de lá, estamos nos deleitando na comunhão do filho. Quanto mais nos deleitamos na comunhão do filho, mais do filho é formado em nós. Comunhão. Então, esse, basicamente, esse é o caminho da experiência espiritual. Colocamos, inicialmente, você se lembra, em uma frase, o caminho da experiência espiritual é conhecermos as riquezas de Cristo e Cristo ser formado em nós. A frase inicial que colocamos. Agora, avantajamos um pouquinho mais. O caminho da experiência espiritual passa por Deus se mostrar, se manifestar, falar pelas funções do nosso espírito. Então, ele vai iluminar o nosso espírito, ele vai ter comunhão conosco no espírito e graças ao Senhor essa comunhão pode e deve ser ininterrupta, permanente, não há porquê não ser, a não ser que andemos de modo ofensivo ao Espírito Santo. Do contrário, é uma comunhão sem trégua, graças ao Senhor, e a consciência, mesma coisa. Então, basicamente, esse é o caminho do Senhor nos ensinar. Agora, nós vamos usar o tempo de hoje, como falávamos no início, buscando dar quatro passos, creio que será possível, que vamos buscar ser bastante objetivos nessa introdução. Ligados, esses quatro passos ligados ao perigo do subjetivismo. Irmãos, por que esse tema de subjetivismo? Deixe-me ilustrar, então, um pouco a respeito disso. Se você tem sido atento ao falar, digamos, mais atual de filósofos e basicamente sociólogos, inclusive psicólogos, você vai se deparar com uma frase se ainda não se deparou. E essa frase é o mundo pós-verdade. Há 30 anos atrás, nós ouvimos, 20 para 30, nós ouvimos com muita intensidade, na mídia em geral, a frase o mundo pós-moderno. Essa frase já está muito batida. Agora é o mundo pós-verdade. O que isso significa? Em uma frase, não há verdade absoluta. Há a tua verdade, a minha verdade e a verdade dele. E alguns psicólogos usam a linguagem assim, cada um precisa conhecer a sua verdade. Muito cuidado com essa frase. Nós estamos realmente vivendo uma era que antecede o seu clímax, mistério da iniquidade e a revelação do anticristo, na qual, era e fase, esse axioma, mundo pós-verdade, será empurrado para dentro da sociedade, como já tem sido, e para dentro da igreja de uma forma absolutamente violenta, uma enxurrada. Então, queridos irmãos, só há uma salvaguarda para nós. E acho que é aqui que nós podíamos começar esse assunto do perigo do subjetivismo. É se nós formos o povo da verdade. Parece que simplesmente essa frase já é intimidadora. Imagina o mundo ouvindo essa frase nas nossas bocas. nós somos o povo da verdade. Vocês são os fundamentalistas. Vocês são os fanáticos, os estranhos, os donos da verdade. Mas é isso que nós somos. Nós somos o povo da verdade, porque a verdade para nós é pessoal. A verdade para nós está contida naquele que disse eu sou a verdade, e não uma verdade. e se nós somos o povo dele, comprado por ele, então nós somos o povo da verdade. Essa é a nossa marca. Então toda nossa experiência espiritual será checada pela verdade. Nós não andaremos em termos subjetivos e nem acharemos que as verdades de Deus são negociáveis e nem achamos que o mundo evoluiu tanto que nós estamos na era pós-verdade. Irmãos, Deus tem usado nesse chamado mundo pós-verdade como sempre atuou, mas de uma maneira ainda mais visível, nós o vemos por sua graça, de duas maneiras. A primeira é através de uma soberania restritiva. Se esse Deus bondoso, fiel e amoroso que temos, que conhecemos, não estendesse sua mão e não interviesse com sua soberania restritiva, nós já teríamos nos engolido vivos como geração. Devorado uns aos outros. Então, Deus intervém com sua soberania restritiva, ele coloca limites no que o homem é e no que o homem faz. Do contrário, não haveria geração há muitos séculos. A segunda maneira, Deus intervém com a sua soberana graça. Então, por um lado, digamos, sua soberana mão, sua soberania restritiva, ele diz não e é não, porque ele intervém. Por outro lado, ele intervém com sua soberana graça. E essa sua soberana graça, particularmente, é a sua intervenção na igreja. Agora, queridos irmãos, quando a igreja for retirada, o que será desse mundo chamado pós-verdade? O mistério da iniquidade já opera e aguarda que seja afastado aquele que o detém. Paulo diz aos textos alunicenses. Então, que era e que hora nós estamos vivendo como igreja do Senhor? Quantos desafios? E como nós precisamos ser o povo da verdade que anda na simplicidade da verdade? E que checa sua vida, experiências, viver pela verdade? Então, deixa eu citar alguns exemplos para que isso fique mais claro para nós. Primeiro exemplo de subjetivismo. Senhor, nos ajude a checar nossas experiências e nosso coração. Número um, busca de sensações como evidências da fé. Não estamos interessados em falar de subjetivismo do mundo. Estamos interessados em falar de subjetivismo no cristianismo, para que nós sejamos checados. Então, o primeiro grande desafio que enfrentamos é essa questão de buscar sensações como evidências de fé. Agora, muito interessante que se nós abrimos nossas bíblias, vamos fazer isso? Abra, por favor, no livro de Cantares. Aqui recebemos uma graciosa ajuda nesse tema experiência espiritual, no que concerne ao perigo da busca das sensações para evidenciar a fé, enquanto devia ser o contrário. É a fé que produz os verdadeiros sentimentos espirituais. Por que seria um erro buscar sensações como evidência da fé? Parece que esse tema é um tema apenas para novos convertidos. E talvez alguns de nós pensem que já passaram dessa fase e não tem necessidade mais de buscar sensações como evidências da fé. Mas permitimos que o Senhor nos sonde, irmãos. Nós realmente iremos ver o quão dependente nós somos de sensações para que tenhamos a nossa vida de fé confirmada e não chegamos a nada porque o caminho de Deus é o contrário. É a genuína fé nos concedendo verdadeira experiência ou sensações ou sentimentos espirituais. Veja o livro de Cantares nessa sequência interessante. Olha o capítulo 3. Você sabe que esse é um dos livros mais mal interpretados da Bíblia. Alguns acham que ele puramente se refere ao relacionamento matrimonial. É uma posição de modo geral de muitos. Outros o interpretam de maneira linda se referindo ao caminho do crescimento e da experiência espiritual. E concordamos com esses últimos. Não entendemos que esse é um livro apenas de relacionamento matrimonial mas sim relacionamento de Cristo da igreja e do crescimento espiritual. Então apenas uns detalhes sobre ele. Olha o capítulo 3. Essa voz da esposa em direção ao seu esposo. Olha o que ela diz. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei pois e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado de minha alma. De novo. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Ele perguntei vistes o amado de minha alma. Mal os deixei e encontrei logo o amado da minha alma. Primeiro passo. O amado nesse livro de Cantares usa o que podemos chamar de um dispositivo do amor. O que ele quer fazer se você ler o livro com o mínimo de atenção é treinar a noiva para um relacionamento mais consistente de amor de fé de dependência de comunhão e de tudo. Ele está treinando essa esposa. Então no início ele é tão volúvel mas quando o livro vai terminando nós vemos uma esposa muito mais amadurecida. Então é um caminho progressivo nesse livro. Observe o que esse amado fez aqui. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma busquei e não achei. Onde será que esse amado foi? Que ele não estava no seu leito de noite junto com a sua amada. Não é? Dispositivos do amor. O Senhor vamos colocar em outras palavras frequentemente retira de nós o senso da presença dele. Não a presença dele. O senso da presença dele. Para que nós sejamos treinados a viver da fé. Esse é o objetivo de Deus. Agora nós somos tão viciados e me permite usar essa expressão estou usando de propósito nós somos tão viciados em sensações que então o trabalho do amado é sério com as nossas almas. Para nos desintoxicar das sensações a que estamos tão abençoados. Se sinto assim ou se sinto assim se ocorre assim ou se ocorre assim então Deus está comigo. Deus retira o senso da sua presença para que sejamos treinados na vida da fé. Porque a fé não depende em nada de sensações. Por outro lado e o outro lado só vamos chegar depois. A genuína fé concede genuínos sentimentos espirituais. Mas nunca o contrário. Nunca. Então vamos dar um passozinho mais. Olha o capítulo 5. Cântico dos cânticos mesmo. Capítulo 5 verso 6. Basicamente a mesma ideia. A esposa está lá no seu leito. Verso 6. Ela diz abria o meu amado mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou busquei-o e não achei. Viu de novo? A mesma. Por que será essa história desse amado estar fugindo e escondendo o tempo todo? Se ele ama a sua amada. não é? Qual a razão? Essa brincadeira de esconde-esconde. Né? Chamei-o e ele não me respondeu. Um amado difícil esse. Né? Então os irmãos estão percebendo a maneira do Senhor retirar o senso da sua presença treinando a sua noiva na vida da fé. Olha ainda o capítulo 6. O último passo que vamos dar aqui no livro. Para onde foi o teu amado a mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado e o buscaremos contigo? O coro aí nesse livro está incitando a amada. Dizendo que rumo tomou esse que é o amado da tua alma. Onde ele está? Por que ele não fica junto de você? E não te mantém com as sensações amorosas? Então está aí um exemplo tão simples tão lindo desse treinamento proposital do noivo para então adequar a amada nessa vida da fé. Agora abram comigo por favor o Colossenses mais um texto para nos ajudar ainda nesse tema relacionado a busca de sensações. Olha como Paulo coloca isso na epístola aos Colossenses. Colossenses capítulo 2. Vamos ler versos 18 também o 19. Colossenses 2. Ninguém se faça árbitro contra vós outros pretestando humildade e culto dos anjos baseando-se em visões enfatuado ou inchado. É a ideia dessa palavra. Inchaço não é um crescimento não é crescimento muito menos saudável. Não é? É uma doença. então enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. O que Paulo chamou aqui de mente carnal? Pretexto de humildade culto de anjos e basear-se em visões. Irmãos, isso nada mais é do que busca de sensações. Então Paulo está muito claramente escrevendo aos irmãos Colossenses condenando uma vida cristã baseada em sensações. Culto de anjos visões enfatuado sem motivo nenhum na sua mente carnal e não retendo a cabeça da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Um detalhe aqui interessante. Essa última frase do verso 19 Na verdade o texto original tem mais a ver com a seguinte tradução Por suas juntas e ligamentos cresce com o aumento de Deus. Então como que o corpo de Cristo cresce? Com o aumento de Deus nele. Então esse corpo cresce quando Deus nele aumenta. E quando que Deus nele aumenta? Quando a cabeça é retida. Isso é vida da fé. Não é baseando-se em visões. Não é pretexto de humildade. Não é segundo o verso 18 disse ainda culto dos anjos. Não é? Quanto tipo de sensações. Então irmãos busca de sensações como evidência de fé é um caminho de erro. Porque toda intenção do dedicado precioso Espírito Santo é treinar nossa vida da fé. Então vamos para o lado positivo desse aspecto. Desse primeiro ponto aí. As sensações como evidência de fé. Será então que nós estamos condenados a uma experiência espiritual sem sensações? Será? Será que isso é divino? Será que esse é o caminho de Deus? Graças ao Senhor que não. Mas qual é o equilíbrio disso? Abra por favor na primeira epístola de Pedro. Veja que texto rico, irmãos nesse tópico. Primeira Pedro capítulo 1 verso 6 vamos iniciar no verso 6 desde o verso 3 Pedro fala dessa eleição de Deus segundo a sua misericórdia regeneração a herança incorruptível nos céus é o contexto que você certamente conhece no verso 6 ele diz nisso exultais embora no presente por breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações os irmãos estão vendo porque o Espírito Santo deseja nos treinar na vida da fé esse versículo está começando a deixar claro para nós é impossível que um cristão viva no mundo sem várias provações sem vários sofrimentos de toda sorte então se não formos treinados na vida da fé nós iremos naufragar na fé porque iremos buscar sensações como evidências da fé então aqui Pedro coloca o contrário ele diz exultais contristados por várias provações para que o valor da vossa fé está vendo o treinamento uma vez confirmado mais precioso do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo a quem não havendo visto a mais de novo veja a ênfase da fé não o vimos e o amamos não vendo agora mas crendo crendo exultais mais uma vez a palavra exultais com alegria indizível e cheia de glória em outros contextos em outros tempos em que estivemos juntos aqui mesmo com os irmãos em Londrina me lembro que li para os irmãos um texto pequeno do diário de Jonathan Edwards falando sobre uma das suas experiências espirituais o tema era esse e nessa pequena frase ele comenta que em 1737 quando caminhava por um bosque em função de sua saúde ele vai descrevendo assim o relato então fala da sua experiência espiritual obviamente uma experiência espiritual genuína obviamente uma experiência espiritual que o tomou de surpresa conhecendo esse irmão aqueles que o conhecem pela sua literatura sabem que ele não foi aquele bosque buscando sensações espirituais ele era um homem de fé e que vivia a vida da fé e ele descreve o que aconteceu com ele naquele bosque as sensações as experiências espirituais derivadas da contemplação de Cristo derivadas da visão da glória de Cristo ele diz que foi tomado por uma visão da glória de Cristo e ele não explica se essa visão foi física muito provavelmente não mas sim visão espiritual tomado por uma contemplação uma visão um vislumbre da glória de Cristo de tal maneira que então ele disse que por cerca ele diz não posso precisar quanto tempo isso durou mas talvez cerca de uma hora e na maioria desse tempo eu estava imerso em copiosas lágrimas assim ele descreve agora se você não conhece essas coisas sobre Jonathan e Eduardo você se espanta porque ele era um homem extremamente irracional ele é conhecido ainda hoje como o maior filósofo dos Estados Unidos não houve ninguém maior que ele até hoje esse irmão precioso em Cristo Jonathan Edwards um intelectual ele era ele vai descrever algo das suas experiências espirituais no seu diário íntimo posteriormente esse diário foi divulgado não é? então você vê a relação entre uma coisa e outra o que Pedro quis dizer com essas palavras que nós lemos se não isso que Eduardo experimentou no qual não vendo agora mas crendo exultais com uma alegria indizível e cheia de glória será que significa isso? se temos tido a benção de conhecer o que isso significa então nós sabemos queridos irmãos para citar um outro irmão George Whitefield outro que viveu na mesma época maravilhoso servo do Senhor pregou o evangelho de muitas maneiras para muitas classes de pessoas se preocupava muito com a verdade da fé a fé e a verdade e certa vez preocupado com a frieza de alguns ele disse sim George Whitefield nós cristãos precisamos de mais do que um Cristo crido também precisamos de um Cristo sentido que frase preciosa todos nós temos essa necessidade a vida cristã não é monótona enfadonha sem gozo prazer alegria muito pelo contrário a descrição dela nas palavras de Pedro é alegria indizível e cheia de glória agora irmãos precisamos nos checar quanto dessa alegria indizível temos experimentado lá no quarto secreto lá quem sabe como George Miller Dwight Moody andando pela calçada e experimentando um impacto da presença de Deus quase que devastador quanto nós temos experimentado do significado desse gozo indizível e cheio de glória nós não o buscamos nós o temos por concessão porque nosso desejo é conhecer Cristo na intimidade na palavra na comunhão o gozo é a consequência então duas vezes Pedro usa a expressão exultai não é uma expressão qualquer quando estudávamos os masquil o primeiro deles é o salmo 32 o salmo de perdão e lindo salmo bem-aventurado o homem cujo de iniquidade é perdoado o salmo conclui dizendo assim alegrai-vos ó justos regozijai-vos e exultai os que são retos de coração alegrai-vos no mesmo versículo regozijai-vos e exultai regozijar no texto lá hebraico do salmo 32 se refere a um brado de alegria regozijai mas quando ele diz exultai aquela palavra lá no último verso do salmo 32 é muito interessante ela se refere a um pulo de alegria um salto de alegria exultai ó retos de coração será que esses salmistas será que esses servos de Deus do passado e do presente será que eles estão extrapolados na descrição das suas experiências espirituais ou será que nós é que temos sido estado aquém daquilo que realmente o Senhor deseja nos conceder do gozo da sua presença mas amados irmãos é o gozo da fé não é o gozo de quem buscou o gozo não é a sensação de quem buscou sensação e muito menos sensação para confirmar fé não quando marido e esposa experimentam a alegria da vida conjugal eles não experimentam essa alegria para confirmar nada eles experimentam a alegria porque tem realidade no relacionamento entre eles assim com nosso Senhor agora permanece uma pergunta o Senhor não deseja nos conceder o gozo de sua presença o Senhor não deseja nos conceder o gozo no meio de várias provações então o Senhor possa usar essas essas frases para checar e ajustar nossos corações nesse tema então o primeiro tópico aí com relação ao perigo do subjetivismo buscarmos sensações para evidenciar fé mas então toma esse cuidado aqui a verdadeira fé nos conduz a verdadeiras e santas sensações experiência cristã genuína segundo ponto vamos abrir na segunda epístola de João aqui há na segunda e na terceira epístola alguns versículos que eu gostaria que nós lêssemos para buscarmos um segundo ponto que pode ser de ajuda para nós aqui basearmos fé em experiências segundo erro o primeiro buscar sensações para evidenciar fé agora o segundo buscar ou basear fé em experiências e esse também seria um erro tremendo segundo a compreensão da experiência espiritual segundo a bíblia então abra por favor segunda epístola de João nós estamos falando do mundo pós-verdade então escute o que João tem a nos dizer nesses poucos versículos que introduzem essa epístola o presbítero o presbítero a senhora eleita e aos seus filhos a quem eu amo na verdade queria que você observasse quantas vezes João vai usar a palavra verdade que será que João quis dizer com amo na verdade nós podíamos sabe irmãos temos um um estudo aqui sobre esses quatro versículos nós vamos ler para essa noite só esses quatro versículos que lindos eles são João está falando que não é um amor de emoção não é um amor subjetivo não é um amor de simpatia não é um amor de empatia não é um amor porque gosta dessa característica ou daquela outra daquele fulano ou daquele ciclano está compreendendo isso tudo? quanto do nosso relacionamento é baseado nessas coisas que são totalmente espúrias uma areia movediça mas João não faz referência a nenhuma delas ele diz meus filhos eu amo na verdade essa era a base sobre a qual João amava qual é a base sobre a qual nós amamos uns aos outros nós amamos uns aos outros na verdade qual é a verdade Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós e nós pertencemos a ele pertencemos uns aos outros nós não nos amamos com base em afinidades nem simpatias nem caracteres de personalidade nem em nada se fazemos erramos violamos a lei do amor na casa de Deus então meus filhos a quem eu amo na verdade e não somente eu mas também todos que conhecem a verdade esse é o apóstolo da verdade não é você sabe que João usa a palavra verdade no evangelho dele no evangelho apenas no evangelho se não me engano 25 vezes não somente eu repetindo mas todos que conhecem a verdade por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre está vendo nós somos o povo da verdade nós possuímos a verdade e a verdade nos possui não é verso 3 a graça a misericórdia a paz da parte de Deus pai de Jesus Cristo o filho do pai serão conosco como irmãos serão conosco graça misericórdia a paz serão conosco como em verdade e amor os irmãos estão vendo verso 4 fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentro dos teus filhos os que andam na verdade parece que João não sabe falar outra coisa só a verdade os irmãos estão vendo irmãos todo esse movimento também avassalador nos nossos dias e só irá se intensificar ecumenismo unidade 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 quanto mais se prega sobre unidade mais divisões nós temos não é? por quê? porque a base da unidade qual é? verdade não a unidade genuína e nem que interesse para Deus que não seja baseada exclusivamente na verdade então nunca se esqueça isso amado irmão a verdade é a base da unidade é claro que a verdade se refere aqui a verdade essencial ah o Deus triuno a encarnação a obra do verbo e etc aquilo que é essencial na verdade a coisa que são secundárias não é? e deixa o secundário no secundário vamos criar problema por causa disso não é? mas se não houver uma base sólida da verdade com V maiúsculo em Cristo e bíblica revelada sobre a qual nós temos comunhão então não temos comunhão nenhuma nós temos relacionamento baseado em alguma coisa que não é a verdade e nem temos unidade bíblica porque a unidade bíblica é um subproduto da verdade por isso Paulo em Fésis 4 vai dizer preservando a unidade do espírito no vínculo da paz né? como podemos preservá-la? guardando a verdade então aqui está João com essas palavras tão lindas com ênfase na verdade andar na verdade conhecer a verdade por causa da verdade um amor na verdade né? ora veja como ele inicia a terceira epístola logo em seguida aí terceira João o presbítero ao amado Gaio a quem eu amo na verdade a mesma expressão repetida agora para a pessoa de Gaio né? eu o amo na verdade amado acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde assim como é próspera a tua alma pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade em que sentido? Gaio tinha uma verdade particular que era só dele? claro que não João está dizendo que aqueles irmãos deram testemunho de que Gaio era um homem da verdade né? como tu andas na verdade não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que meus filhos andam na verdade por isso de novo Efésios 4 seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça né? então aí está deixa eu me citar ainda nesse tópico buscar é evidências da fé né? buscar basear fé em experiências mais uma vez o servo do senhor que já citei no início também do século passado ele escreve algo no seu livro num dos seus livros muito interessante que acha de muita ajuda pra nós espero que você guarde isso pra sempre ele coloca uma ilustração com relação a esse assunto fé e experiência ele coloca assim sobre um muro no muro caminham três pessoas a pessoa da frente se chama fato a pessoa que vai atrás nesse muro estreito se chama fé e a pessoa que vai atrás a terceira se chama experiência enquanto a fé que é a pessoa do meio mantém os seus olhos fixos no fato que é a pessoa que vai à frente tudo vai bem quando a fé volta os seus olhos pra olhar a experiência ela cai do muro porque ninguém caminha olhando pra trás em cima de um muro não é? fato fé experiência toda experiência espiritual genuína é resultado de fé no fato eterno irmão exemplo romano 6 o inimigo de Deus e a nossa carne vão usar muitas maneiras pra tentar nos convencer que nós não morremos com Cristo compreende? olha como você está irritado quase todo dia se arruma uma briguinha você está muito vivo você não morreu com Cristo olha a sua experiência compreendeu? o que você vai responder? um outro servo do Senhor também do século passado um outro irmão ainda estava vivendo um tempo de uma esterilidade ministerial enorme agora o que ele chamou de esterilidade ministerial era o seguinte ele conhecia a Bíblia inteira dava aulas bíblicas e disse que ele poderia pregar sobre qualquer livro da Bíblia sem nenhum esboço colocando as suas ideias centrais a sua carga de cada um dos 66 livros da Bíblia esse era o irmão que disse que estava vivendo esterilidade espiritual no seu ministério e estava mesmo então o que ele fez? ele disse para sua esposa eu vou para o meu quarto e você não me chame não me incomode por nada eu vou ficar lá eu tenho que chegar a uma decisão diante de Deus porque meu ministério meu serviço ao Senhor é tão estéreo e sabe o que aconteceu naquele quarto? esse professor da Bíblia leu mais uma vez um texto que certamente ele sabia de cor Romano 6 foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja tornado sem efeito e não sirvamos mais o pecado como escravos de alguma maneira naquele dia a luz raiou e ele compreendeu o que? que tudo que ele estava fazendo até ali estava sendo feito com diligência sim dedicação mas na energia natural na energia da carne foi crucificado com ele o nosso velho homem então queridos irmãos quando nossa fé se baseia no fato a experiência vai se seguir nós afirmamos a fé no fato contra a experiência porque o fato de Deus é imutável então o que nos resta nesse assunto da experiência espiritual basearmos a nossa fé no fato se a nossa fé não é baseada em experiência a verdadeira fé assim como falávamos no primeiro tópico também produz genuína experiência aqui quero lembrar uma outra frase de um outro irmão muito linda um servo do senhor de imenso fervor também do século 20 ele disse assim quando as verdades de Deus não passam pelo filtro de lágrima dos nossos olhos tem pouco proveito para o nosso coração que ele quis dizer que embora os fatos de Deus permanecem fatos sempre graças a Deus por isso há necessidade de que a nossa fé abarque se aproprie do fato e quando nossa fé se apropria do fato resultado sentimentos genuinamente espirituais então a palavra de Deus realmente toca o nosso coração as verdades de Deus nos comovem nós os deleitamos nelas nós podemos dizer o senhor fala conosco pessoalmente intimamente né então não erremos também nesse segundo aspecto pelo lado oposto a verdadeira fé sim produz experiência espiritual mas a fé não é apoiada em experiência espiritual né sustentada por experiência espiritual vamos a um último texto nesse tópico e vamos partindo para o final Isaías 50 esse é um rico capítulo sobre o servo do senhor nosso senhor jesus verso 10 diz assim quem há entre vós que tema ao senhor e que ouça a voz do seu servo ele andou em trevas sem nenhuma luz e ainda assim confiou em o nome do senhor e se firmou sobre o seu deus aí está nosso senhor jesus o servo do senhor vivendo uma absoluta vida de fé quando ele olhava para joão para pedro para tiago para circunstâncias para aqueles que o seguiam só trevas andou em trevas sem luz nenhuma e ainda assim confiou em o nome do senhor e se firmou sobre o seu deus agora o verso 11 uma exortação diz assim eia todos vós que acendeis fogo vos armais de setas incendiárias andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes de mim é que vos sobrevirá isto e em tormentas vos deitareis está se referindo ao povo que buscava um caminho de escape aí por si mesmo né ao invés de ouvir a voz do senhor se arrepender e se voltar para o senhor eles buscavam um caminho aberto por si mesmos pelas suas tochas ou setas incendiárias então o senhor diz vocês acenderam esse fogo nesse fogo vocês vão perecer então mais uma vez a ênfase da vida da fé e que maravilhoso é que esse texto desde o verso 4 vem falando do nosso senhor jesus podemos dizer açoitado e firme na fé cuspidos bofeteado arrancaram suas barbas está tudo aí no texto e firme na fé andou em trevas sem luz nenhuma e ainda assim confiou em o nome do senhor terceiro ponto já estamos indo para a conclusão busca de sinais visíveis mais um assunto sério na questão de subjetivismo vamos examinar rapidamente segundo os corintes capítulo 4 e alguns versos do capítulo 5 busca de sinais externos sinais visíveis segundo os corintes 4 verso 16 diz assim por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação olhe com atenção esse verso 18 não atentando nós nas coisas que se veem mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas onde há espaço para a busca de sinais externos nessa passagem sinais visíveis podemos assim dizer seja da presença do senhor da aprovação do senhor seja lá o que for então caminho de subjetivismo mais uma vez busca de sinais visíveis busca de sinais externos irmãos precisamos ser confrontados com essas coisas para que o senhor nos livre desse caminho de externalidades para que realmente sejamos treinados numa vida da fé muito mais isso se fará necessário quanto mais o dia do senhor se aproximar ainda aí no capítulo 5 avançando um pouquinho diz assim verso vamos ver o 6 e com ênfase no verso 7 verso 6 diz temos portanto sempre bom ânimo sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do senhor que expressão interessante essa de paulo né um homem cheio da presença do senhor o homem que andava diante da face do senhor né está dizendo enquanto nesse corpo estamos ausentes do senhor claro ele está falando dessa plenitude que viria quando plenamente na presença do senhor né então qual é a regra para esse tempo enquanto estamos ausentes do senhor nesse sentido verso 7 visto que andamos por fé e não pelo que vemos e aqui ainda nesse tópico acho que seria importante abrirmos também abre Hebreus 11 por favor olha esse maravilhoso texto da vida da fé e das decisões da fé particularmente relacionado a Moisés se queremos ilustrar aquele verso de paulo andamos por fé e não pelo que vemos acho que temos aqui uma das mais lindas ilustrações Hebreus 11 verso 24 vá acompanhando esses verbos de decisões da fé pela fé Moisés quando já homem feito recusou olha esse primeiro verbo irmão se Moisés fosse olhar suas sensações ele era o príncipe na corte do faraó recusou ser chamado filho da filha de faraó segundo preferindo mais uma decisão preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus terceiro a usufruir né aqui uma decisão no que toca esse aspecto negativo né não usufruir prazeres transitórios do pecado verso 26 porque considerou considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava está vendo se você colocar esses verbos em sequência olha que linda sequência recusou preferiu considerou considerou contemplou contemplou ou contemplava o galardão pela fé abandonou o Egito não ficando amedrontado com a cólera do rei e assim conclui antes permaneceu é o último verbo firme como quem vê aquele que é invisível não atentando nós nas coisas que se veem porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas né então uma ilustração muito linda dessa questão de busca de sinais externos como evidência de fé isso é um caminho de subjetivismo isso nos leva a naufragar na fé e por último então aí concluímos mais uma marca do subjetivismo e essa é terrível amados irmãos profunda introspecção irmãos estamos vivendo dias particularmente em que talvez esse assunto da introspecção nunca solou tanto a vida da igreja e sabe um dos motivos me permitam dizer às vezes me sinto de certa forma até constrangido em falar essas coisas mas não consigo evitar a psicologia acadêmica tem provocado um dano imenso na igreja de Deus e conduzido cristãos a profunda introspecção porque esse é o trabalho em si da psicologia acadêmica não estou falando de psicologia bíblica não estou falando de outros assuntos estou falando da psicologia em si a psicologia acadêmica ela tem feito um dano tremendo na igreja de Deus e criado cristãos introspectivos que olham para si o tempo todo que cuidam de si o tempo todo que medem a sua temperatura espiritual o tempo todo parece que a grande maioria dos cristãos andam com o seu termômetro debaixo do braço e o dia todo eles estão tirando sua temperatura como eu estou como eu não estou espiritualmente falando introspecção um servo do senhor disse assim a introspecção é a pior doença espiritual nós vamos encerrar falando um pouquinho sobre isso e concluindo rapidamente para também não alongarmos demais escute com atenção fé é essencialmente um ato de olhar para fora de si nunca é um ato de olhar para dentro de si fé é um ato de olhar para fora de si exemplo talvez o mais lindo nas escrituras sem dúvida números 21 João 3 porque eles são paralelos em números 21 o povo falou contra o senhor e contra Moisés mais uma vez das 10 vezes essa é uma delas murmurou contra o senhor murmurou contra o Moisés e naquela situação o senhor enviou ao povo como juízo serpentes abrazadoras que picavam o povo e vários morreram então o povo clamou a Moisés pediu a Moisés que intercedesse por eles Moisés orou ao senhor e o senhor tomou uma atitude que é extremamente interessante porque se foi ele que enviou qual era a dificuldade do senhor retirar as serpentes que ele enviou nenhuma mas ele não fez isso o que ele fez levante uma haste uma serpente de bronze sobre uma haste coloque numa haste e todo o mordido o envenenado já que eram serpentes venenosas todo esse mordido que olhar para a serpente de bronze ficaria curado não retirou as serpentes proveu uma serpente de bronze para que eles olhassem para aquela serpente se eles fossem picados e as serpentes eram venenosas e eles olhassem para essa picada para essa dor para esse veneno para essa necrose assim eles morreriam certo estariam olhando para si próprios e para aquela serpente causou mas se eles olhassem para a provisão de Deus a serpente de bronze aquele veneno não teria nenhum efeito neles nosso senhor vai usar essa figura para falar de fé assim como Moisés levantou a serpente no deserto importa que o filho do homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna não é maravilhoso amados irmãos então o que é fé é olhar para si é se auto investigar é medir a temperatura espiritual é saber o quanto você está se tornando mais santo crescendo quanto mais de Cristo está sendo formado em você que o senhor nos ajude irmãos fé é olhar para ele olhando firmemente para Jesus o autor e consumador da fé que em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz e não fez caso da vergonha de novo olhe vida da fé do nosso amado senhor então o texto de Hebreus conclui nos exortando e dizer então considerai considerai Hebreus 12 3 considerai esse que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo porque ele viveu a vida da fé então ele pôde suportar a oposição não buscou os sinais visíveis não buscou sensações não buscou experiências andou em treva sem luz nenhuma como nós vemos no capítulo 50 graças a Deus por essa vida maravilhosa do nosso senhor Jesus então suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas está aí o que a introspecção faz conosco desmaio espiritual desmaiando nas nossas almas então não foi por menos que esse servo do senhor disse não há doença mais maléfica na vida cristã do que introspecção mata a vida da fé e a nossa jornada com o senhor fé é olhar para outro fé é olhar para fora quanto mais da beleza de Cristo vemos mais nós vemos aquilo que é necessário ver sobre nós nos passos que vamos dar futuramente nesses dias senhor permitir vamos entrar um pouco mais detalhes nisso quando Paulo aborda ali em Filipense a verdadeira circuncisão adoram Deus no espírito se gloriam em Cristo estão vendo quem ele é olhos iluminados contemplando as glórias e perfeições do senhor então adoram Deus no espírito se gloriam em Cristo não em si se gloriam em Cristo e não confiam na carne irmãos a única maneira de conhecermos os contornos serpenteantes que essa nossa carne tem é olharmos para ele se tentarmos conhecer isso fazendo autoexame nós estamos aniquilados é na tua luz vemos a luz porque em ti está o manancial da vida então está aí quarto elemento essa profunda introspecção agora eu listei os resultados aqui e eu queria citar para os irmãos nós vamos terminar com eles não vou explicar nada sobre eles não faça você o seu exercício para mim são os resultados mais óbvios da introspecção e não poderia deixar de ser os mais terríveis e veja primeiro resultado de uma vida introspectiva angústias muitas vezes aquela angústia volante sabe o que é angústia volante? é que você não sabe de onde veio nem para onde vai você só diz estou angustiado não sei uma angústia não é? irmãs não são especialistas em falar isso para os seus maridos não é? estou com uma angústia hoje não é assim? chama angústia volante angústia sem causa sabe qual é a causa? introspecção então primeira causa a primeira consequência é a angústia segunda também muito óbvia instabilidade espiritual não vai irmãos para termos uma vida constante com o Senhor andando de modo introspectivo consultando a nós mesmo o tempo todo e você a terceira característica já vou cita-la para exemplificar com a ilustração que eu ia dar incapacidade de se envolver com outras pessoas o introspectivo é incapaz de se envolver porque ele pensa isso o tempo todo ele pensa no que ele falou e no que ele não falou no que ele fez e no que ele não fez no que ele devia e no que ele não devia ter feito pensado ou falado não é? ele é o centro de todas as coisas isso é o introspectivo não é? e todos nós por natureza digamos assim estamos nesse laço porque o pecado fez isso conosco o pecado nos introverteu não é? então está aí o terceiro incapacidade de se envolver como podemos viver a vida da igreja como podemos nos envolver uns com os outros como podemos servir uns aos outros como podemos ter uma mão única no serviço ao Senhor no amor e não aquela escondida que fica esperando retribuição impossível se vivermos vidas introspectivas não é? não conseguiremos nos envolver terceiro ou quarto depressão irmãos uma das maiores fontes de depressão é introspecção a outra o polo oposto dela soberba considerando-nos suficientes capazes seja lá o que for não é? porque somos introspectivos então a avaliação é superfaturada a depressão e a soberba são polos extremos do mesmo problema da introspecção e por último também sugerimos e esse mais grave devaneios mentais sabe queridos irmãos nós temos tido oportunidade de comunhão com muitos irmãos e jovens em particular em muitos contextos tem sido grande a luta de jovens atualmente com devaneios mentais devaneios e introspecção é a porta aberta para devaneios mentais claro a mente está entregue a si mesmo consultando a si mesmo o tempo todo sentimentos pensamentos de suas coisas e a si próprio né? sem esse olhar fixo fora ao senhor devaneios de toda espécie devaneios para pensamentos estranhos devaneios para pensamentos inclusive de morte de suicídio devaneios para pensamentos impuros muitos devaneios mentais resultados de introspecção enfim concluindo o grande ganho o triunfo do inimigo no Éden foi exatamente retirar o homem do senso da comunhão do jardim da presença de Deus Gênesis 3 e voltar o homem para dentro de si mesmo sereis como Deus conhecedores introversão introspecção então que o senhor possa ele mesmo nos ajudar explicar aplicar na vida experiência e jornada de cada um de nós os contornos do que falamos e amanhã se o senhor permitir nós vamos para a epístola aos filipenses e vamos buscar estudar aquela epístola no contexto experiência cristã normal ou caminho da experiência espiritual que aquele maravilhoso livro tem para nos ensinar em quatro capítulos a epístola aos filipenses vamos encerrar por hoje vamos orar Senhor Senhor nós entregamos a ti com confiança uma vez mais as nossas vidas o nosso coração os nossos pensamentos nossos sentimentos e pedimos e pedimos ao senhor que faça esse trabalho tão único santo divino que só o senhor pode aplicar tua palavra como uma adaga afiada de dois gumes dentro de nós separando aquilo que precisa ser separado o terreno do celestial a carne do espírito e senhor nos dá entender qual é a genuinidade do caminho da experiência espiritual não nos deixe perdidos confundidos em distrações guarda-nos Senhor te suplicamos sobretudo levanta os olhos do nosso coração para que sejamos ávidos e constantes em contemplarmos as glórias e perfeições do filho do teu amor obrigado senhor porque o senhor já lançou luz no nosso espírito para que possamos te conhecer ajuda-nos senhor te pedimos ajuda-nos para que mantenhamos olhos fixos estáveis em ti mesmo que andemos em trevas sem luz nenhuma ensina-nos o caminho da vida da fé senhor assim te pedimos felizes bem-aventurados porque te pertencemos senhor amado em teu nome precioso oramos amém 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 moi